E você sempre teve essa veia cômica, que sempre você explorou de uma maneira muito sua, né? E é engraçado como eu tava ontem dando uma zapeada e, cara, não sei se vocês viram, ela fez uns dois reels, satirizando um pouco essa nova febre de stand-up. Eu vi, eu vi um deles. Cara, tem um, que é... Cara, vale a pena ir lá no Instagram da Grazi. Que ela brinca um pouco com esses caras que a necessidade de postar vídeo, que o cara entra e ele precisa interagir com alguém e é nada. Ah, não, é da interação, é isso que eu vi. Cara, e é muito bom porque a gente tá vivendo isso. A gente fez uma vez um vídeo que ia um pouco nesse lugar do stand-up, mas era o seguinte, eu fazia um cara de stand-up e o Larrão era um cara da produção. Então eu entrava e eu fazia uma... Eu contava uma piada e parava e começava a trocar de roupa. Aí o Larrão falava assim, cara, ainda tá no seu tempo. Não, mas é que eu vou trocar de roupa porque eu vou gravar um outro reel. Como assim o reels tem uma hora de show? Não, mais de nenhuma hora. Eu vou gravar um reels que eu gravei em Recife, em Mongaguá. Então ele usava o show só pra ficar gravando mini piadinhas de reels. Entendi. E aí eu lembrei da crítica que você faz ali que é, cara, a necessidade do fazer sem fazer ideia do que você tá comunicando, né? Sim. E eu fico pensando, pô, aí a gente começou o papo você falando, pô, eu fui indicado a um prêmio, dramaturgia, espetáculo, tem todo um estudo, né, pra você tá ali em cena. Aí você falando das camadas, tem a invisibilidade da mulher, 200 anos que foi assinado, tem o período da eleição e tal. Então foi muito bom ver esse reels que eu falei, cara, que loucura também o reflexo um pouco de tudo isso que a gente tá vivendo até no humor, né, no que se propõe a fazer. Essa demanda, né, muito alucinada dessas plataformas, eu fiquei um pouco assustada porque eu não tinha Instagram, eu tenho Instagram agora, desde a estreia da peça, porque também é uma realidade pra gente que eu desconhecia, como eu moro em Portugal, já há quase, foi pra nove anos que eu tô lá direto, assim, durante o ano letivo, né, e trabalho muito no Brasil, venho muito pra cá, a gente continua com uma relação muito forte, muito intensa, família e tudo mais, mas quando eu, quando eu fiquei esses anos todos fora do Instagram, quando eu entrei, eu tive uma constatação, assim, de um universo que eu assistia um pouco de longe, eu via essa coisa de influencers, eu entendia que o mercado tinha sido transformado. Primeiro eu fiquei dragada, primeiro eu ainda tenho, assim, um pouco de, se aquilo cair na minha mão, eu ainda fico assim, ó, porque eu não sei direito, eu não entendo muito bem, eu, por exemplo, o TikTok eu não consigo absorver, eu não consigo entender, eu me sinto, assim, igual um bebê recém-nascido, eu começo a ver o TikTok, eu perco a atenção, eu não consigo dialogar, nem me conectar com aquilo. Mas o Instagram é um pouco mais familiar, porque eu tive o Instagram, que a gente tinha um projeto chamado Garota Aprendada, que era de trabalho manual e tinha um canal no YouTube e tal, mas quando era tudo mato, eu juro, no Instagram não tinha, tinha ninguém lá mesmo, eu juro, eu entrei, porque eu nunca tive Facebook, nunca tive Orkut e essa minha amiga que era a Simone Sartori, que era um pouco a pessoa da mídia ali, quando o YouTube também ainda estava começando com a coisa dos canais, ela falou, olha, esse aí você vai gostar porque é só fotografia e todo mundo que vai lá era de artesanato, era só véia bordadeira, eu juro, era só véia bordadeira, não tinha nada disso. Passou anos, de repente, virou ioga de biquíni, eu falei, quando que o Instagram virou ioga de biquíni? Eu não vi isso acontecer, porque quando o Facebook comprou, eu me recusei, ideologicamente, eu achei que eu estava fazendo um grande statement político, assim, dizer, não, eu não vou continuar nesse Instagram, que era uma plataforminha toda acolhedora, afetuosa e de repente vai virar uma coisa dominada pelo Facebook, e aí quando eu voltei agora, eu fiquei um pouco alarmada, porque eu entendi que não é mais, a gente, entendeu, a gente se conhece de um tempo que tinha teste, né, de VCE para comercial, a gente fazia locução, ia nos estúdios e fazia locução, e aí fazia o teste para locução, então fazia, ah, a gente está fazendo essa narração para essa série, quer dizer, coisas que, com as quais eu ainda tenho compreensão, agora esse jeito novo de trabalhar é, eu vou fazer uma publi no meu Instagram e vou vender um produto ali e que eu criar, não que seja muito diferente, porque a gente quando fazia publicidade, a gente também criava uma parte do trabalho estava nisso, né, tinha muita margem para improviso e isso é que fazia muita diferença, mas eu fiquei mesmo assombrada com o lugar que a gente ocupa hoje, e para o humor, eu fiquei assombrada, porque a demanda é imensa, e olha que eu já fiz terça insana e a gente sabe o que é a demanda de fazer um programa semanal, vocês, agora estão falando do meu, tem que falar também do vídeo que eu vi de vocês hoje, que inclusive fala de privilégio, que era do cara na academia, ela vai e encontra o cara na academia e ele está tomando mamá, ele está falando... Ah, o personagem é o Luiz Bebê, ele é totalmente infantilizado... É uma maravilha isso, eu digo, a gente vive a dinastia do Bebê Chorão, estamos falando dessas redes, o que que é o Zuckerberg e o Elon Musk disputando agora, desculpa, tamanho de piroca, não sei nem se pode, talvez, mas a última foi essa... Eles estão marcando uma luta de verdade, né? A luta de gaiola, começou com a luta de gaiola, quem é mais forte, porque um treina, o outro tem um movimento, o outro treina, não sei o que... Gente, é uma revelação do Luiz Bebê, para mim, total... Você tem razão... Entende? E quando fala de privilégio, então quando você levantou essa coisa do privilégio e tudo mais, para mim é isso que é interessante de olhar, você vê um monte de comediante branco, eu não estou nem criticando exatamente isso, mas eu estou dizendo, a maneira como essas pessoas estão a serviço da plataforma, como a gente virou mão de obra barata, produzindo continuamente, o tempo inteiro, inventando, pô, para você criar um esquete daquele, eu não sei quem escreveu aquele esquete... Eu e eu, eu e eu. Meus parabéns. Obrigada. Achei que fosse uma mulher, inclusive. Parabéns pelo senso crítico. Que obrigado. Mas, então eu vejo que existe, né, por trás do trabalho de vocês, de tudo que eu acompanho, toda hora eu recebo, mesmo quando eu não tinha Instagram no meu WhatsApp, toda hora pulava lá o esquete, aquele cara com as olheiras que eu amo, são os personagens maravilhosos, mas você vê que tem dramaturgia por trás, tem que ter um investimento, como você falou, tem uma construção, são atores que estão no mercado há anos, que já passaram por todas as, né, todas as etapas da produção, a gente aqui já produziu o Teatro do Zero carregando o cenário nas costas. Então continuamos produzindo, né? Exatamente. Não é que a gente já produziu, a gente continua... Aquele sonho de ficar rico ainda também, a gente continua perseguindo, não mudou, né? Não mudou nada. É muito interessante ver você falando desse choque, do tipo, voltei pro Instagram depois, porque eu não sei o que é pior, você que de repente se deu de cara com isso, ou a gente que acompanha a mudança absurda, não é? A gente tá há oito anos com o Lúlia. É, o programa, né? Eu lembro. E a gente é obrigado, por conta dessas métricas de algoritmos que esses Luiz Bebês da duelo de piroca ficam fazendo, e a gente se vê ali escravizado, tipo, cara, se a gente não mudar um pouco isso aqui, não entrega. E aí o artista quer serviço também, né? Não adianta nada. A gente, por exemplo, tem o vídeo na íntegra, o vídeo, às vezes, nosso tem uma média de três, quatro minutos. Aí a gente começou a perceber que só entregava o tal do Rios de um minuto e meio. Entendi. Era um corte na alma, pra você ter uma... ia pro YouTube na íntegra, e a gente tinha que fazer uma versão daquilo em um minuto e meio. Porque você escreveu, você pensou e quis falar aquele recado, só que era o jeito que entregava no Instagram. Até que um dia, a gente, do nada, né? A gente falou, cara, não é possível. Vamos soltar? Dane-se, que dez pessoas vão ver. Mas é o nosso trabalho. E aí começou a dar certo. A gente só acenava o nosso lado roteirista, cara. É assim, então assim, por mais que a gente entende que a gente solta meio-dia o vídeo na íntegra, seis da tarde vai a versão de um minuto e meio. Às vezes esse vídeo aqui tem cem mil visualizações, esse aqui tem quinhentas mil. Mas não importa. Pra gente ouve alguma coisa artística, a gente falou, cara, a gente pensou nisso. Isso aqui é o que eu tô entregando comercialmente, pra que a gente continue vivo e sendo visto. Na íntegra é a nossa história, né? Mas tem uma questão também que é muito louco. Por exemplo, a gente também veio numa época em que já tava evoluído e a gente perdeu muito. Porque a gente veio com a evolução do WhatsApp. O que pra gente, como empresa, foi ótimo, porque tudo a gente resolve no WhatsApp, é os nossos vídeos, todos os vídeos do YouTube, as pessoas pegavam o vídeo, elas faziam download do vídeo e jogavam. E os nossos vídeos viralizavam. Só que pra nossa... Pro nosso canal, não tinha visualização nenhuma. Ao ponto que agora, pra gente, esse processo é muito louco. A gente tá vivendo um processo muito louco. O Larrant tem toda a razão do mundo. A gente, realmente, a gente pega uma esquete, a gente não é um minuto e meio. Eu faço dois cortes. Eu faço um corte de um minuto, um corte de um minuto e meio. Só que o que acontece? Agora as pessoas não estão... Ainda tem muita gente que tá pegando, mas... Pelo menos elas estão chupando menos os nossos vídeos. Os vídeos, pelo menos, estão circulando dentro da nossa plataforma. Mas é um... É isso. Mas é uma entrega, é uma venda. É uma venda, assim, uma... Não, eu acho que tem... Não é só isso. Eu acho que uma forma de resistir é essa. É usar a plataforma a seu favor. É dizer, não, 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 a gente não vai se render, não. A gente vai botar o vídeo inteiro aqui no Instagram, entendeu? O Pedro tem um Instagram lá super... Ele tá lá há muitos anos e ele comunica com as pessoas e tudo mais. Foi um lugar onde ele encontrou uma forma de estar se posicionando dentro do assunto que ele acha e, ao mesmo tempo, ele conversa com as pessoas, que é uma coisa que você pede uma pessoa como ele, que fez televisão, broadcast a vida inteira, uma noite, 60 milhões de pessoas. Do dia pra noite, você... Entendeu? Você entender que tem pessoas que ainda querem conversar com você é importante, né? Pra gente que é comunicador, pra gente que vive disso. Porque a gente sabe que no fim, ao fim e ao cabo, vamos acabar num teatro de 200 lugares carregando o cenário nas costas. Mas enquanto a gente, entendeu, tá aqui e tem essas outras possibilidades, a gente resiste. É importante fincar o pé. É importante botar o teu vídeo de quatro, o de um e o de um e meio e entender. Mas assim, a forma como a gente resiste, eu acho que é... Entendo perfeitamente que quando eles download lá o seu vídeo, baixam diretamente do YouTube e soltam no Instagram, no WhatsApp e você não consegue nem ter a contagem. Você não tem nem a contagem e tem gente que nem dá os créditos. Se é que a contagem que a gente tá recebendo do YouTube ou do... É real. É real também. A gente tá quando a gente refém de um sistema que, desculpa, nos escravizou em todos os sentidos. Você não sabe quem que é o patrão. Você tem uma agência, não é igual no banco que você vai lá e fala o gerente. Não tem essa pessoa. Nada, nada. E eu sempre brinco entre a gente aqui que eu falo assim, ele é um dono invisível que muda as regras o tempo inteiro do teu trabalho, não te explica qual é a regra nova e você vai sendo punido porque assim, ah, agora você tem trabalho de sábado. Só que você não sabia. Então você não foi trabalhar de sábado, você vai viajar com a família. Exato. E aí você recebeu menos por causa disso. Nesse dia você não tava sabendo. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa pra descobrir, ah, agora trabalhando de sábado. Então é uma doideira. O que eu fico às vezes pensando, eu concordo muito com essa sobrinha de raciocínio. Eu sempre fico tentando achar o lado bom, sei lá, por exemplo, antes da internet, da rede social, a gente tinha assim, principalmente alguém que nascia com uma veia artística, sei lá, no interior do Tocantins. e a pessoa queria se manifestar de alguma maneira artísticamente, às vezes aquela cidade não tinha algum incentivo. Ele era obrigado a realizar um êxodo pra São Paulo, pro Rio, pra Curitiba, pra tentar pesquisar, pra se conhecer e isso demandava uma infraestrutura, alguém sustentar e tal. Não, é um projeto de vida. Vira um projeto de vida. E quando a gente que nem conseguiu sair do seu próprio lugar, não conseguiu. E hoje eu fico pensando que algumas pessoas mais jovens, elas através disso aqui, de alguma maneira, você encontra algumas pessoas, você fala, cara, que pessoa criativa. Ela fez isso da casa dela. Então, mas aí é onde eu vou de encontro com o que você tá falando. Eu achei que isso é um meio. Pô, que legal, olha, você encontrou isso aqui. A gente falou disso hoje, acho que com o Fulvio, né? É uma geração, às vezes, muito fazedora. Eles fazem muito. Mas às vezes eu falo, pô, mas vocês não têm curiosidade em se aprimorar, em aprender, né? Tem tanta coisa que já tá estabelecida. É o que a gente falou, né? Às vezes a gente vê alguém, o cara ganha milhões de seguidores, não sei o que. Gratificação imediata, mas é porque isso é já o modus operandi dessa geração. Tudo vem muito rápido, né? Eu até faço isso na peça. Quer dizer, a gente, pra ter uma informação, tinha que ir primeiro no índice dos verbetes da enciclopédia. Pra depois saber em qual livro da enciclopédia que tava a informação que a gente queria. Lá dentro ainda, ó. E tudo isso demandava um tempo da vida. Eu entendo que essa agilidade que a gente ganhou, o mundo vai nessa velocidade desenfreada. E que pra essa geração que não conheceu o tempo estendido da realidade, o tempo de fazer uma coisa, né? O tempo de fazer uma comida, né? Não existe milagre. Almoço sempre foi alguém que fez. Pode ser que você só teve que apertar um botão. Mas foi alguém que fez. Alguém que foi buscar. Alguém que trouxe através da sua cidade. Tocou tua campainha e trouxe. Esses tempos todos que estão sendo eliminados, estão dando uma sensação de realidade muito distorcida. Tocou tua campainha e trouxe.